Pega Davi, papai Davi já está aqui, escuta as horas da mutuca, papai vai rodeando cercano Lourenço do jeito que eu faço, deixe com o véio que o véio que sabe. Deixa eu pegar aqui na mão do Davi, que ele tá um pouco decadente, ande Davi. É dois reais, viu? Alô? Ô Davi, que prazer, hein Davi? Aliás, eu entendi que eu sou meio volvo. Que prazer, hein Davi, filho da égua? Vá pra moça da égua, vai te lascar a frente. Ah, então é meu prazer. Ah, então vá se lascar. Trote TV, inscreva-se. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Alô? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Sim, mas quem é que tá falando? Tá tão ruim a ligação que eu não tô quase escutando. Quem é que eu tô conversando? Sim. Agora, você pode falar que eu me identifico, viu? Vale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Você é louco? É. E como é o seu nome? Davi? Como é seu nome? Davi? Davi? É. Quer falar com quem? De quê? Quer falar com quem? Tô levando a vida, Zé. Hã? E você, como vai? Com quem é que você quer falar? Quando? Com Luano? Eu não tô entendendo nada, meu senhor. Morreu. Morreu quem? Quando? Fulano? Quem foi que morreu? É. E quem é que tá falando? Meus presos. Quem é que tá falando? Mas aí tá tudo bom. Quem é você, Zé? Quer deixar algum recado? Ah, então é meu prazer. Sim, mas quem é você? Aqui tá tudo em ordem. Tudo bom. Quem é você? Quem é você? O que é o seu nome? É Davi? É Davi? É Davi? É. Você tá onde? É. Tá em São Paulo? De quê? Tá morando em São Paulo? Morreu. É Davi? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. E você vai se lascar, ma-educado. Quem é que tá aí no telefone? Você tá precisando de polícia, tá bom? É. É o quê? Quem é? Morreu. Você tá doido, tá bêbado? O que é que você tem? Por favor, manda ele pra Baixa da Égua. Agora vem. Você quer polícia? Valeado pra entender que eu sou meio louco. Louco você não é, não. Você é malcriado. Você está falando, sabe com quem? É. Entendeu? É Davi? Vá pra... Pra... Que o pôs. Pra... Que ele pariu. Você tá precisando de polícia no... É. Você tá precisando... É de um policial que meta a... No seu... Até ficar roxo. É. É. Trote TV, inscreva-se. Não liga mais pra cá, não. Tá bom? É Davi? Não liga mais, não. É. Você não liga mais pra cá, não, rapaz. Morreu. Mas você morreu. Eu sei aqui que você morreu. Quando? Quando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Porque você vai ter vergonha, vai se aquietar, vai te lascar, acabar velho safado. Não tem o que fazer, não. É Davi? Ele já tá a polícia. Ligo, já tá a polícia e ele manda procurar sua ficha aí em São Paulo, tá bom? É Davi? É Davi? Sim, que é uma merda. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá você, malcriado, vai ser vergonha. Não liga mais pra cá, não, que você quer a polícia no f***. Vá pra f*** que ele pariu. Papai, papai Davi já está aqui. Ô, meu velho. Papai, vai cercando Lourenço, arrudeando. Vem, vim de circo, só pra dar o grau. Sabe que ele, sei o que. É gente boa esse velho. É Davi? Eu gosto demais dessa pessoa, desse ancião. Ô, cálculo, mentira. Vai, que lascar a porra não vem. Vá pra Baixa da Égua. Vai tu e me respeite. Ei, tá chamando. Papai, bota dentro aí. É. Papai, arregaça. Porra. Oi. Alô. Alô. Com quem eu tô falando? Alô. Mas você quer ser. É. E você, como vai? Eu tô ligando de onde? Ah, então é meu prazer. E você, tá bom mesmo? Tô. Mas aí tá tudo bom. Tá. Como é o nome do senhor? É, tá tudo bom. Eu tô perguntando como é o seu nome. Ela trabalhava na cidade? Eu tô perguntando como é o nome do senhor. Não, essa conversa não tá certa, não. Como é o nome do senhor? De que, hã? Oi. Se eu tô lembrado. Como é o nome do senhor? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Hã, vá se ferrar pra lá. Aí é. Ah, vá tomar em seu ra... Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Que é a casa de família, o senhor é responsável. Não, essa conversa não tá certa, não. Ô, caramba! E a primeira coisa que vai dar é pra tu respeitar as mães casadas, caçudo. Quem caminhou você telefonar pra quê? Filho da... Tu dá pra passar o que fazer, cara. E você, tá bom mesmo? Filho da... Tu não tem o que fazer, não? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Tem rádio pra passar o que fazer, filho da... É, Davi? Por que tu não... Tu não... Fala. Se tu for, por que tu não vem aqui? Vai pro capa, pra tu ver quem é que tá fazendo isso. Mas onde elas corriam? Cabo a fila da... Tem que falar o que fazer. Cabo a fila da... Se quiser... Cabo a fila da... Alô? 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 Opa! Alô? Quem fala aí? É da casa da mulher, não sei quem quer falar. É da Viva? Hã? Tô levando a vida, velho. O que a gente tá falando, por favor? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Alô? Alô? Diga. Alô? Alô? Quem fala aí? Quem é que tá falando aí, por favor? É da Viva? É, não. É? Deve ter ligação errada. E você, como vai? Tudo bem? Ah, então é meu prazer. Aham. E as coisas lá, tudo boa? Não, eu acho que foi ligação errada, viu? Mas aí tá tudo bom. É, Paulo? Hã? O que é? O senhor tá aqui, é? O senhor tá lembrando. O senhor está aqui na igreja, hein? O senhor tá lembrando? O senhor está onde? Quem vai ser pai? Ah, não sei não, viu? Não tô entendendo. Quem caminhou que você telefonava pra quê? O senhor passar por aqui, né? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Pois, e o senhor, se é mais velho, devia menos, não é? É, não acredito não, olha aí. Pode ser que seja pra tá polícia. Alô? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Olha, eu vou usar a da parte da Polito, viu? Peraí. Peraí, vá. Alô? Mas aí tá tudo bom. Tudo bom. O que é que é? Quer falar com quem? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ó, seu corno. Aqui você já tá rastreado, viu? Isso é correto. Você tá sendo rastreado e você já respondeu o que você tá dizendo. Como é que é que é que é? Seu corno, velho. Fora. Ô, cálculo, me tirou. Passa um encontro pra dele vir aqui. Não, vem lá, meu. É Davi? Ele é massa Davi e a sua mãe, viu? E a sua mãe e a rapaz da sua mãe. Essa palestra não dá pra eu, não. É, seca Lourenço. Seca Lourenço, sempre vivia de circo secando com a gente no moído, né? É, seca Lourenço. Deixa eu dar uma palavrinha com ele. Tudo bem, amigo? Quem é? Sou eu, candidato. Ah, meu prazer. Prazer é meu, Davi. É quanto tempo, né, Davi? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. É, meu velho, não quer conversa com o Baitola, não, meu velho. Não é com o Rural. Alô. 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 O que tá falando? Opa. O que tá falando? Trote TV, inscreva-se. Quer falar com quem? Que é? É. Tá certo. Quer falar com quem? Tô levando a vida, velho. Quem tá falando? E você, como vai? Quem tá falando? E as coisas lá, tudo boas? Tá. E você, tá bom mesmo? E quem tá falando? Eu não tô conhecendo a voz. Mas aí tá tudo bom. Quem tá falando? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Mas eu não tô sabendo quem é que tá falando. Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícia. Eu não tô conhecendo a voz. Que foi? Eu quero saber quem tá falando. Morreu. Morreu. Quando? Quem foi que morreu? Meus presos. Quer falar com quem? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Rapunferno, Davi-san, né? É quem, homem? Davi-san, não é? Não, essa conversa não tá certa, não. Porque você não vai tomar em seu c***o, filho de rapunha. É, Davi? Fala quem é, seu c***o. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Vai tomar em seu c***o e seu c***o, você é vergonha. Fale, ah, que eu entendi que eu sou meio louco. Melhor que você tá ligando para as carrascenas desse, seu palhaço. Morreu. Sua mãe. Quando? Hoje. Meus presos. Mas seu c***o, sua mãe, sua família todinha. Sim, suas conversas. Seu f***o da c***o. E agora no Moção Verão 2003, eu só tô me assicurando, eu não sei se eu ligo. É verdade, quem vai ligar, o negócio da nossa, que ele é bem feito de corpo. É o papai da filha. Mas aí, Davi chegou com a tanga. No ar. E ele vai agora, ele vai tá surfando, ele passou parafina nos cabelos do imbigo. Deixa eu dar um abraço nele. Candidato, diz pra ele que tu tá com a tanga no reino. É. 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 Que prazer te receber aqui, Davi. Que é? Sou eu o candidato. Quem vai tá aí no telefone? Sou eu o candidato, rapaz. Não, não sei não. Quem não sabe? Cê não lembra de mim? Só teu... Passa da égua, Passa da égua, Passa da égua. Ai, tu, cabra, véi, sem vergonha. É que ele vai tão lá, o meu véi. Papai, fique só cercando o Lourenço, papai, rodando, fazendo muito o Lariado. É Davi? É, Dora. Que é? Não, rapaz. Trote TV, inscreva-se. É Maria Helena. Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. É Maria Helena, que tá falando? Alô? Quem que tá falando? Quem fala aí? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Você quer falar com quem? É. Com quem você quer falar? Tô levando a vida, véi. Com quem você quer falar? De quê? Ei? De quê? Eu não tô entendendo nada. Você quer falar com quem, meu amigo? E as coisas lá, tudo boas? Quem tá falando? Aqui tá tudo em ordem. Quem tá falando? Tudo bom. Hã? É quem, homem? Quem tá falando, pô? Davi? Aqui não tem essa pessoa, não. Vá pra Passa da Égua com essa conversa. Rapaz, por que tu não vai chatear tua mãe? A gente não vai tomar no c***, Magela. Mas cê quer ser. Alô? 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 Vá pra Passa da Égua com essa conversa. Homem, vá tomar no c*** do c***, fila da c***. Chegou a hora, papai Davi. Papai, fique só rodeando cercano e loranço, respondendo o que o senhor nem sabe. Ah, papai. Ah, é. Quem é? Sou eu, candidato. Ali, né? Aqui tá tudo em ordem. Que bom, tá chovendo por aí? Ah, então é meu prazer. Cê não entendeu. Tá chovendo por aí? Vá pra Passa da Égua com essa c***, velho. Ai, que laçava. Ela é baitona, meu velho. É isso. Que é? Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Oi, quem tá falando? Escreva assim. Alô? Alô? Opa. Quem tá falando? Quem fala aí? Hein? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Quem tá falando? Tá certo. Tô perguntando quem tá falando. Tô levando a mão. Vídeo, Zé. Hein? E você, como vai? Eu tô bem. Ah, então é meu prazer. É o prazer todo meu. Quem é que tá falando? E as coisas lá, tudo boas? Tão tudo boas. E você, tá bom mesmo? Tá. Quem tá falando? Mas aí tá tudo bom. Eu tô perguntando quem tá falando. É, tá tudo bom. Tá tudo bom. Eu quero saber quem tá falando. Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Diga quem tá falando. Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícia. E eu tive notícia quando? Eu trabalhava na cidade. Você trabalhava na cidade? Não, essa conversa não tá certa, não. Hum. Eu queria, eu gostaria de saber com quem eu tava falando. Vou conversar tua. Digo, se você disser com o meu seu nome, quem é que tá falando, pode ser que eu saiba quem é, mas não sei quem é. Com quem é que eu posso falar? Como é que eu posso falar sem eu não saber com quem é que eu tô falando? O que é que eu posso dizer? Vá pra baixa da erva com essa conversa. Também quem é esse corno, que você é vergonha que tá falando que eu não digo não. Isso é conversa? Acaba se ela dá p***, filho de rap***. Tenha vergonha, vá. Vou tá trote pra sua mãe ou pra sua, quem tiver de seu pano. Acaba se é vergonha. Que você quer falar comigo, quem é que tá falando, não te fazendo comissão, faz comigo. Acaba se é vergonha. Ah, então é meu prazer. Acaba se é vergonha. É tu, né, Maurício? Vá pra baixa da erva com essa conversa. Acaba se é vergonha, tenha vergonha, corno se é vergonha. Quem é que tá aí no telefone? É você. É Davi? Quem é Davi, eu sei lá quem cabe Davi. Morreu. Acaba se é vergonha. Quando? Fela da p***, corno se é vergonha. Meus peso. E agora eu tô me assustando, eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. O meu garante, pega lá. Já tem mais perguntas, mais pegadinhas pra você. Demens músicas modernas com mamãe e sua irmã Pega Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô Opa, quem fala aí? Quer falar com quem? Trote TV, escreva assim Quer falar com quem? Aliás, eu entendi que eu sou melhor Tô dizendo, quer falar com quem? É Com quem você quer falar? Tá certo Hein? Tô levando a vida, Zé Quero falar com quem? E você, como vai? Tô dizendo, quem é o senhor? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia Hein, quem é o senhor? Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícia Eu tô dizendo, quem é o senhor? Com quem eu tô falando? Como é o nome do senhor? Quem é com quem eu tô conversando? Tô dizendo, diga o seu nome Davi? Diga o seu nome É da Zica? Quem é seu nome? É Como é seu nome? Não tô entendendo não Diga o nome, o seu nome, quem é? Em paz, tá tudo Eu tô dizendo, quem é o senhor? É o milagre Hein? É da Zica? Eu tô dizendo, quem é o senhor? Que é? Como é o nome do senhor? É, tá tudo bom Como é o nome do senhor? Correu Quer falar com quem? Correu Hein? Correu Você quer falar com quem? Quando? Hein? Ah, então... Você quer falar com quem? Qual é a pessoa que você quer falar? E você? Tá bom mesmo Hein? Você quer falar com quem? Aqui tá tudo em ordem Você quer falar com quem? Davi? Hein? Davi? Você não ligou pra outro canto, nem aqui não E é? É, você ligou errado Quem é o senhor pai? Eu tô dizendo, você ligou pra outra casa, ligou errado Se eu tô lembrado? Você ligou errado, ligou pra outra casa Ai, é? É Não, muito obrigado Por nada Quem encaminhou você telefonar pra quê? Hein? Quem encaminhou você telefonar pra quê? Você tá passando trote, fazendo de velho Ai, tá Você tá fazendo voz de velho pra passar trote Vá pra baixa da égua com essa conversa Mas você é tomar no c... Ah, senhora Maria Ah, senhora Maria Você botando velho pra passar trote Com quem eu tô falando? Ah, tomar no c... Fresco Você botando velho pra passar trote nas casas, rapaz Não tô entendendo não O telefone tá aqui no Bina, viu? Ai, é? É, tá anotado aqui no Bina Eu sei quem é que tá falando, viu? Eu tô lembrado Pois é Homem forte Vai tomar no c... Que que eu? É, atenção que agora eu tô mesmo, sincero mesmo Lembrando já que a mulher esposa de rica Já já tem bebê vinho Que é que a pegadinha do moção Agora eu tô mesmo assim que eu não sei se eu ligo Ele tá aí, quem vai ligar a ele? Papai Davi! Liga lá, Davi! Eu nem escuto a sogra da motuca Papai vai ficar assim Rodando Feito Vigê de seco, lereado, moído Deixa eu dar uma palavrinha Eu gosto muito, Davi Tudo bem, Davi? Alô? Oi, como é que cê tá, Davi? Quem é que tá aí no telefone? Seu grande amigo Vai, torna Caminato É Tudo bem, Davi? Fiquei satisfeito e você me dá notícia Ah, a satisfação é minha e me eleva ao alto Ah, então é meu prazer Prazer é nosso, né? E é? É, é Vá pra Barça da Égua Vá pra Barça da Égua Ai, duco Vestido ontem eu ia fazer dois dias, meu véi Alô? 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 Opa Oi? Quem fala aí? Trote TV, inscreva-se Alô? Alô? Oi? Opa Diga Diga Quem fala aí? Quem fala? Você quer falar com quem? É Você quer falar com quem? Olá! Aliás, pra entender que eu sou meio louco Diga, você quer falar com quem? Alô? Oi Tá certo Quer falar com quem, idiota? Tô levando a vida, velho Ai, quem que tá perguntando? E você, como vai? E quem que tá perguntando? Como é levando a vida? Não vai se identificar, não E você, como vai? É o quê? E as coisas lá, tudo de boa? O que você quer? De quê? O que você quer? Tô levando a vida, velho Quem tá falando, hein? É o Amarilho, é? É É? É E o que você quer? Ah, então é meu prazer Prazer de quê? E as coisas lá, tudo de boa? Ai, coitado Fala direito Você é bestado E você tá bom mesmo? Fala de fé Hã? Amarilho E você tá bom mesmo? Ai, meu Deus Só que a gente tem o que fazer Pra ficar imitando a voz de quem? É quem, homem? Quem tá falando? Morreu Morreu? Quando? É? Quando? Ah, coitado Meu peso Coitado de você Mas você quer ser? Você é um coitado Não Ah, pai, se identifica Seja homem Você nunca foi? Não Essa conversa Não tá certa, não Ah, coitado Alô? Vá pra baixa da égua Com essa conversa E você já deu Seu c*** Seu viado Seu bandido Seu descarado É, Davi? É seu c*** Idiota Morreu E você? Virou cadáver Espantalho Deus teso Seu c*** Muito bem Lembrando que você pode ouvir o programa também pelo site É verdade, é só acessar Moção.com.br E aproveite e participe do concurso cultural É o mascote do Moção Mascote do Moção na Copa Cê escolhe o melhor Deixa a sua frase É o bode cheiroso É melhor ganha o que o Catreio? É melhor ganha um tablet recheado de coisas do Moção Fuleiragem, pegadinha, música, tudo O que eu quero dizer é uma frase Eu quero cheirar na cabeça do bode É Muito bem Fala aí, bode Vé, papai que chegou Fala com ele Oi, meu véi Tudo bem, meu véi? O que é que tá aí no telefone? Só eu, a tua véia, macho O que é? A tua véia, não conheço mais, não? A tua véia, não conheço a conversa Eu sei, seu filho do Aé É Alô Alô Quem é? Alô 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 Quem é? Opa Quem? Quem fala aí? É firme É quem? É firme Aliás, pra entender que eu sou meio louco É firme É É Que é? Tronco raio Trote TV, inscreva-se Quem é? De quê? Quem é? Tô levando a vida, véi Eu digo, quem é? E você, como vai? Eu vou levar na vida também Ah, então é meu prazer Quem é? E as coisas lá, tudo boas? Tudo Quem é? Com quem falo? E você, tá bom mesmo? Tá Mas aí, tá tudo bom Tá Aqui, tá tudo em ordem Tudo bom Quem é? Com quem eu tô falando? Com firme Quem é que eu tô conversando? Com firme Quem é que tá aí no telefone? É firme Eu fiquei satisfeito e você me dá notícia E você, quem é? Quem que eu me ouro você telefonava pra quê? Tira esse cachorro daí Diga Quem que eu me ouro você telefonava pra quê? Vá pra baixa da égua com essa conversa Vá você, seu freio Não, não tô brigado Você tocar um telefone pro modo de venda Faça-se desse Dê seu nome Morreu Morreu, seu c... Peraí que eu já busquei a polícia pra vir atender esse telefone Esse é eu Você é desligado? Ah, escuta Vá cá de lá, vem pra vir, se cuida Alô Alô Quem é? Vá pra baixa da égua com essa conversa Vá pra p*** que o pariu Não, não sei não E agora eu tô me ouvindo sinceramente Eu não sei se eu ligo Papai Davi já tá aqui Nem escuta a joia da mutuca Papai, sente se você quer uma rede pra ele Papai, pega esse amolador de faca Pega esse tarol Pega esse ô, papai Pega esse recu-reco Oi, meu véi, tudo bem? Quem é? Sou eu, a tua vé Fiquei satisfeito e você me dá no dia Oi, tu já ficou bom da empinja Vá pra baixa da égua Papai, fique só cercando o Lourenço Víde-se, carro de ano É Trote TV, inscreva-se Alô Alô Diga Fale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco Alô Com quem eu tô falando? Com a parecida Com quem eu tô falando? Com a parecida Quem é que eu tô conversando? Com a parecida Quem é que tá aí no telefone? A parecida E você, como vai? Quem tá falando? Ah, então é meu prazer Quem tá falando? E as coisas lá, tudo boa? Quem tá falando? E você, tá bom mesmo? Quem tá falando? Mas aí tá tudo bom Aqui tá tudo de ordem Quem tá falando? É, Davi É, Davi? Quem tá falando? Em paz, tá tudo... É, humilhado Quem tá falando? Se quiser Quem tá falando? Quem encaminhou você a telefonar pra quê? Ou seja, você que telefonou pra quê? Mas onde elas corriam? Entrega esse telefone a uma pessoa, entrega, por favor? Não, muito obrigado Quem é você, hein? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia Quem é o senhor? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia Quem é o senhor? Por favor, quem é o senhor? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa Tu tá vendo? Não tem coisa não... Alô? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa Tá mandando... Quem que tem a Baixa da Égua, menino? Pra trabalhar na cidade? Você é louco, hein? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa Vá pra Caixa Prego, seu filho de uma égua Quem encaminhou você a telefonar pra quê? Homem, vá tomar no centro do c... Filha da c... E agora eu sou a comerci, que eu não sei se eu ligo Vamos ver se pega, hein? Vá! Vou ligar, lembrando já Eu vou ligar pra velhinha, cara de prato pra caquinha Eita! Dabia! Ainda hoje tem ouvinte no Beco Tevaia Dabia! Ja, já, já... A moção responde... Hoje é a volta do Jornal do Carniço! Exatualmente um jornal que tem estabilidade norte-americana Pronto, vamos ver o jornal, só um... Fernando Vanucci foi despedido porque tava comendo uma bolacha no ar na Globo, avaliação que bebe no ar. A pessoa quer todo tempo com o copo na mão, uma castanhola. Trote TV, inscreva-se. Quem é? Alô? Quem é que tá falando? Alô? Quem? Opa! Diga aí! Quem é que tá falando? Quem fala aí? Quem é a pessoa que tá falando? Tô levando a vida, Zé. Quem é que tá falando? É, tá tudo bom. Eu digo, quem é que tá falando? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Quem é que tá falando? Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícia. É, de quem é que tá falando aí? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Como é seu nome? Quem encaminhou você telefonar pra quê? Não, eu não telefonei pra aí, não. Não tô entendendo, não. Se eu tô lembrado? Quem é? Quem é o Vácer Pai? Eu tô perguntando quem é. Quem é o Vácer Pai? E que seu pai? Quem é seu pai? Quem encaminhou você telefonar pra quê? E eu não telefonei pra você, não. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Pra você? Ô, calma, um mentiroso. Ah, desse c****, frio. Não, um tá obrigado. Ah, você é vergonha. Essa palestra não dá pra eu, não. Cachorrão. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Pra você, porra. Ah, senhoraia. Vou lembrar ela aqui, o quê? Epa. Cachorro tem vergonha. Tá bom, pode botar. Tá bom o quê? Diga mais, fresco. Quem encaminhou você telefonar pra quê? Foi a p*** de sua mãe, o condo que lhe amassou. Fala da p***. Aí tá. É, cachorro tem vergonha e p*** inteiro. Mas onde ela ficou viúva? Ficou viúva, p*** de sua mãe. Com VSS ou... Com VSS ou o quê? Conta igual c*** de sua mulher, fresco. Não, não sei não. Não sabe não o quê? Como? Onde? É da onde da casa da sua mãe? Essa palestra não dá pra eu, não. Ei, você quer uma velha socada toda no seu c***? Vai ser vergonha. Tá bom, pode botar. Cê não telefona pra aqui mais não, porque eu vou chamar a polícia, viu? Eita de diabo. Eita de diabo o quê, cachorro tem vergonha. Vamos vergonha. Vamos conversar até o dia amanhecer, filha da p***. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Vai você, fuleiro sem vergonha. Ó, senhora, ó, senhora. Fresco sem vergonha, você não telefona mais pra cá não, seu fresco. De que, ó? Fuleiro sem vergonha, vagabundo, tá, dá o teu c*** pra lá, fresco tem vergonha. Morreu. Morreu a p*** que lhe pariu, fresco sem vergonha. Morreu sem vergonha? Você não tem vergonha pra cá telefonar pras caras dos outros pra tá passando o trote, seu fresco. Meus peso. Ai, dá teu c***, fuleiro. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Ficou satisfeito em você me dar notícia o quê, seu viado? Você não tem o que fazer, não, gastando telefone com você, é vergonhoso. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Fuleiro, vagabundo. P*** pra c***, fresco sem vergonha. Não, muito obrigado. Dá teu c*** pra lá, viado. Epa. Vagabundo. Tá bom. Tá bom o quê? Acabar seu vergonha, você não tem o que fazer, não. Tá telefonando pras caras, sendo sem vergonha, passando troto pro povo, seu vagabundo. Ô, meu, oi, que? Ai, dá teu c***, fresco. Que que, ô? E aí, atenção. Agora eu tô me assando, não sei se eu ligo. Valeu, 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 valeu. Ah, valeu, 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 valeu. Com a ajuda da goa, né? Você se pega? Alô? Alô? Trote TV, inscreva-se. Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Eu queria falar com quem? Opa! Hein? Quem fala aí? Você queria falar com quem? É quem? Você queria falar com quem? É. Queria falar com quem? Tô levando a vida, Zé. Quem tá falando? E você, como vai? Quem é que tá falando? É. É quem? Valeu, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Quem é que tá falando? Com quem eu tô falando? O senhor queria falar com quem? Quem é com quem eu tô conversando? Tu queria falar com quem? É. Era? De quê? Alô? Alô? Liga. Alô? Alô? Quem fala aí? É Tuíque. Quem que tá falando, por favor? E você, como vai? Quem que tá falando? Tô levando a vida, Zé. Quem é que tá falando? Valeu, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Quem é que tá falando, por favor? Ah, então é meu prazer. Aí vai. E as coisas lá, tudo boa? Tudo bom. Vem aqui, Lano, falar com o senhor. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Toma aqui, Patrícia. Alô? Alô? Eu digo que fiquei satisfeito em você me dar notícia. Alô? Alô? Diga. Alô? Diga. Quem fala aí? Você quer falar com quem, Márcio? E as coisas lá, tudo boa? Quem é que tá falando, hein? Mas aí tá tudo bom. Oi? Aliás, para eu entender que eu sou meio louco. O senhor quer falar com quem? É. Quer falar com quem, hein, Márcio? Quem é que eu tô conversando? O senhor quer falar com quem, Márcio? Pra que trabalhava na cidade? Quê? Pra que trabalhava na cidade? Se arrombar, seu porra. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Você vai, porque você não vai também, seu porra. Isso é conversa. Vai ligar pra casa do c****, viu? Vou conversar tua. Seu porra. E o programa começa a lana com pegadinha, porque eu não sei se eu ligo. Liga, 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 liga. Vou logo ligar aqui com força, a medida é toda. Papai Davi já está aqui. É, meu rei, né? Papai, você fica só cercando o Lourenço, fazendo moído. Tá bom, pode voltar. Papai, diga. Diz aí, broco. Alô? Alô? Quem tá falando? Alô? Alô? Trote TV, inscreva-se. Alô, tá ouvindo não? Fale, alô, pra entender que eu sou meio louco. Quem tá falando? Fale, alô, pra entender que eu sou meio louco. E quem é o senhor? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. De quem? Eu digo que fiquei satisfeito em você me dar notícia. Sim, mas quem é que tá falando? Não interessa saber quem está falando. Tô levando a vida, velho. Quem? E você, como vai? Quem é você? Ah, então é meu prazer. Quem é você? E você, tá bom mesmo? Não, eu quero saber quem é você. Pô, saber com quem eu estou falando. Não tô entendendo, não. Com quem eu estou falando? De quem, ô? Hein? Se eu tô lembrado. Quem é você? Quem é você, pai? Hein? Ai, é. Eu quero saber quem é que tá falando aí. Com quem eu tô falando. Ah, eu já disse. Agora eu quero saber com quem é que o senhor fala. Com quem é que o senhor fala que tá falando sem saber com quem fala. Quem é que eu tô conversando? Ah, não sei não. Quer falar com quem? Quer falar com quem? Pra trabalhar na cidade. Tá falando, quer falar com quem? Mas você quer seguir. Ah, eu não tenho tempo pra perder, não. Vou desligar, você não disse. Quem é você? É quem, ô? Me diga uma coisa, quem é você? Ah, então é meu prazer. Prazer de quê, c****** de asa? Vá pra baixo da égua com essa conversa. Você dá um c******, um cavalo, cachorro, sem vergonha. Não, não, não tá obrigado. Fela da p****, não você se ligue, viu? Ô, cabra, mentira. Fela da p****, não você se ligue. Olha, para de tirar onda que você, você talvez... Essa é essa? Vai pra, vai pra olhar o que a sua mãe tá fazendo, fela da p****. Ou se você é corno, eu não sou não. Vá pra baixo da égua com essa conversa. Vai, fela da p****, vai passar um cimejo aí, enfim, no teu c******, viu, seu c******? Homem, vai. Vai. E agora é hora da pegadinha! Primeira pegadinha do programa, começa logo assim, é com pegadinha, é com animação, é com fuleraio e até o talo. Que que gosta? Papai Davi, já tá aqui, papai Davi. Só começa com as mesmas perguntas, cercando o Lourenço, é dando volta, igual a virgem de circo. Tudo bem, amigo? Quem é? Sou eu, candidato. É. Que coisa. Um abraço, prazer lhe ver, viu? É. Um abraço. É. Vai, te arrombar a frente. Alô? Alô? Quem tá falando? Opa! Diga. Quem fala aí? É, 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 Tony, o que era? Trote TV, inscreva-se. Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. O que é que o senhor deseja? É, a da vida? Hein? É. Você quer falar com quem? É. Quem é que quer falar? Como é o nome do senhor? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Olha, o senhor não se identifica, pois então não ligue pra cá, que aqui não é a pessoa que o senhor tá pensando, não. Certo. Viu? Tô levando a vida, Zé. Não, tá caindo no canto errado. Se você quer falar com o Tade Zé, aqui não, não existe esse Zé. E você, como vai? Ah, então você não ligue mais pra cá, porque não tá caindo no que você quer falar com essa pessoa, não. Você quer falar com quem? Ah, então é meu prazer. Pra onde? E as coisas lá, tudo boa? E você... Então não é pra onde ser, o senhor quer falar com quem? E você, tá bom mesmo? Parece que o senhor tá é bêbo. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Ah, pois serve você, hein. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Peraí, mãe, sai. Não tô escutando nada, não. Alô? 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 Em paz, tá tudo... É um milagre. É sua mãe, seu Freire. Não tô entendendo, não. Ah, dá no p*** a sua mãe, aquela rapazinha. De que, ô? Dá no p*** a sua mãe, a rapazinha. Não, não tô ligado. Poxa, homem é trevido, é aquele cara de um véi. Por isso que o senhor vai procurar o telefone de Bina, que é muito melhor. Um vagabundo ligar pra cá, encher no saco, só não saber quem é. Se eu tô lembrando... Tem o que fazer, não, vagabundo? Morreu. Quem morreu? Foi sua mãe ou seu pai? Eu enteso. Vai procurar o que fazer, vai. Tem que falar aqui dele, tem que falar aqui. Alô? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Ei, seu corno, cuidado que o telefone daqui é rastreado, viu? Tô sabendo onde você tá ligando. Vá pra baixa da égua. Seu corno, safado. Tá ouvindo, né, velho, sem vergonha? Diga. Tô falando, velho, que o telefone daqui é rastreado. Seu né, que você tá ligando, viu? Morreu. Morreu a p*** que pariu. Meu peso. Vai tomar no seu c***. Peso do seu c***. Quem encaminhou você a telefonar pra quê? Seu viado, você que quer ligar pra cá, passar trota, é seu viado. Vai tomar no c***. Tá bom, pode botar. Bota no seu c***. Como? Bota no seu, bota no seu c***, seu viado. Você é um viado, o viado depravado. Um viado cururu, um viado caceta. Ah, senoria, ah, senoria. E agora é hora de pegadinha. Vamos com pegadinha. Eu falei que agora mais uma vez. Alô, meu véio, tudo bem? Alô, meu véio, tudo bem? Quem é que eu tô conversando? Conversando aqui com a sua véia. Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Vai se lascar. Fiquei satisfeito em você me dar notícias. E agora é o seguinte, eu vou botar papai pra ligar, porque aqui a família toda trabalha. E aí, mamãe já está aqui, papai. Se eu ligue, fique só com essas conversas à toa, cercando o Lourenço, a moda vigia de circo. É, só perguntando as mesmas coisas pra ver se o povo pegar. Tá muito certinho. Pronto, pra gente se vingar desse povo que atende em telefonia, em reclamação, Deus se pega. Amei, papai. Amei, papai. Papai da Rino nem escuta a joada da moçã. Ela é ving ainda, é? É ving, gente? É. Alô, alô, quem fala? Alô, alô. Pronto, TV, inscreva-se. Quem fala? Quem fala aí? Bora. Fale, ah, que eu entendi que eu sou meio louco. Hã? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícias. E com quem eu tô falando? Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícias. Então fala quem é. Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Eu tô bem. Ah, então é meu prazer. Ah. E as coisas lá, tudo boa? Tudo boa. E você, tá bom mesmo? Graças a Deus. Só o calor que não tá bom. É, tá tudo bom. Você fala de qual cidade? Morreu. Qual cidade que você fala? Deus teso. Não tá estalhado. Não, essa conversa não tá certa, não. Que conversa é? Isso é conversa. De quê? Vou conversar tua. Quem é com quem eu tô conversando? Com quem é que você tá conversando? De quê? Hã? Se eu tô lembrado? Sim. Quem vai ser pai? Hein? Quem vai ser pai? Ah, não. Eu não tenho pai que tá comigo. Quando ele morreu, eu fiquei pequeno. Mas pra onde ela ficou viúva? Minha mãe tá com muitíssimos anos que ficou viúva e ela já é falecida também. Essa palestra não dá pra eu, não. Ah, você não conhece, não. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Ah, mas fala seu nome que aí eu sei de onde você é, se eu já ouvi falar. Eu digo que fiquei satisfeito em você me dar notícia. E com quem eu tô falando? Fala. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Rapaz, você larga de ser bandido. E ser gente irresponsável. Espera aí, deixa eu ir na delegacia. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Você me respeita, seu bandido. Mas você quer ser. Ah, vai tomar banho. Vou conversar tua. Ah, eu não tô tempo pra assuntar conversa mal, não, viu? É, Davi? Deixa que você já saber do tamanho do Davi, viu? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ah, tomar banho, Fred. Sim, você conversa. Vá pra sua mãe. Pela da p***. Não, essa conversa não tá certa, não. Responsável. Cabe respeitar os mais velhos, bandido. É Davi? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ah, que laçado. Ah, Maria, ah, Maria. E agora é hora de mais uma pegadinha. Ah, bom. Pegadinha maior do dia do Brasil, maior do dom assim, assim, pra mim, dentro de mim, assim. Fresque não. Pedido de mim, se diz, é um fresque, é um fresque, agora pedido de mim, num fresque, não. É que eu não sei se eu ligo. Eu vou lhe ter agora. Ah. Papai Davi faz o seguinte, pra eu descansar um pouquinho agora. Oi. Você fica secando, Lourenço, arrudando. Deixa eu botar dois quilos de pano na sua jureia. Tá muito certinho. Me dá um capuz de algodão. Ah, vem aí. Só que não é rindo, geralado é um prejuízo, coisa ruim. Esse é eu? É. É rindo, rapaz. Papai, fica o fresque. É. Papai, fresque. Trote TV, inscreva-se. Alô. É Flávio, diga. Opa. Diga aí. É Alexandre? Quem fala aí? Hein? É quem? É Flávio. Quem é Alexandre? É. Diga aí, meu amigo. Tá certo. Sim, diga aí, moa. Como é que tá, meu amigo? Tô levando a vida, Zé. Hein? E você, como vai? Tudo bom, né? Ah, então é meu prazer. Quem é você, eu? E as coisas lá, tudo boas? E quem é você, rogabuço? E você, tá bom mesmo. Rapaz, como é seu nome? Mas aí tá tudo bom. Quem é você, eu? Se quiser. Quem é você, rapaz? Fala, diga teu nome. Não tô entendendo, não. Você não tá entendendo, não? Epa. Quem tá falando? Fala. Quer falar com quem? De que, ô? Hein? Se eu tô lembrado. Você quer, não. O senhor quer falar... Quem é o seu pai? Hein? Quem é o seu pai? O velho seu pai? Quem é com quem eu tô conversando? Ora, se eu não sei com quem eu tô conversando... Quem é que tá aí no telefone? Uma mulher. E o senhor, quem é? Tá certo. Pai, vem cá. Eu tenho que falar, se eu já vou era. Onde tá aí? Diga aí, meu amigo. Alô. Alô, diga. Opa. Fala aí, meu amigo. Como é seu nome, hein? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. E por que sua mãe não tá aqui pra me ver se ela é boa? Epa. E por que essa é a Égua? Aí dá esse... Esse é essa? E você quer dar seu... Esse é seu freio, seu baitola do cão. Não liga mais pra cá, pra cá. Eu não tenho vergonha na sua cara, cachorro. Eita, de diálogo. O que fazer? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá pra Baixa da Égua, seu cachorro, velho. Seu corno de safado sem vergonha. Ah, senhoria. Será? Vai dar o c... Homem fonte. E agora é hora de pegadinha. Oh! Começando o programa com pegadinha, ligando, fazendo, moído, lariado, cercando o Lourenço. Ah. E quem vai agora começando a trabalhar? Papai Davi já tá aqui. Papai, entre os santos e toma um drink. Alô. Papai, você vai ligar, tá frescando. O povo dizendo que não escuta. Deixa eu botar dois caputinhos, eu vou dar no vidro. Tá muito certo, hein? Vê se a pessoa pega, ó. É, mano. Ah, mano aí. É, só sabe dizer isso, velho. Ah, mano. Alô. Opa. Alô. Fale assim, quem é que eu sou meio louco. Quem tá falando? É Davi? Hein? É Davi? Tarcísio? É. O senhor quer falar com quem? Que é? Hein? De quê? O senhor quer falar com quem? Tô levando a vida, velho. Hein? E você, como vai? Tudo bom. E o senhor, tá bem? Ah, então é meu prazer. Igualmente. E as coisas lá, tudo boa? Tá tudo bom. E você, tá bom mesmo? Tô bom, graças a Deus. Aqui tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem aí? Tudo bom. Choveu? É quem, homem? Se choveu aí, rapaz. Davi? Sim. E é? Tá chovendo aí? Morreu. Quem morreu? Quando? Quem que morreu, homem? Deus peso. Morreu não, tá doido? Quando? Morreu ninguém não, rapaz. Mas você quer ser. Quem é que tá falando? É. Como é o nome do senhor? É Davi? Como é o nome do senhor? Davi? Não, é não. O senhor quer falar com quem? Fale, aliás, pra entender que eu sou meio louco. O senhor tá falando de onde? Davi? Não, não é Davi não, viu? E é? É não, é não. Não é Davi não, viu? Morreu. Quem morreu, homem? Davi? Não, minha amiga. Aqui não é Davi não, rapaz. Mas você quer ser. É, né? Vá pra baixa da erva com essa conversa. O senhor liga e tá mandando eu ir pra esse lugar, rapaz, sem nem saber quem é. Triga. Vá pra p*** que pariu, seu tap***. Vou conversar tua. Ah, se lascar. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Vá o senhor também. Bom, tchau. É. E agora é hora de pegadinho! Começando logo o programa com pega aqui, papai Davi. Já está por aqui? Aqui tá tudo de ouro. Papai, Ed, puxa uma cadeira e senta no chão. Tá tudo de ouro. Tá tudo de ouro. Tu já pagou a conta do Zé, já condenado. Tá muito certinho. Tu paga ninguém, fuleirante. Vamos a moça da erva com essa conversa. A você. E lá, já? Papai, fez só fresca. É. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alô? Alô? Oi. Opa. Quem é? Quem fala aí? Oi? É. Quem é? E é? Quem é? Tá certo. Tudo bom? Alô? Trote TV, inscreva-se. Alô? Alô? Você tá falando com quem? Opa. É seu doca, é? É quem? Como é o nome do senhor? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. O senhor, como é o nome do senhor? Tô levando a vida, Zé. Qual é o nome do senhor? E você, como vai? É o velho louco, eu quero falar com ele, mas... O senhor, onde? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Onde é que o senhor tá? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Eu sei. E o senhor mora onde? E foi? O senhor mora onde? Mas sei que é sim. Mas é de lascar a corra dela. O senhor tá sozinho? Eu trabalhava na cidade. Oi? Eu trabalhava na cidade. Você está lá no seu estreito, eu vi o homem. Onde é que o senhor tá? Não, essa conversa não tá certa, não. Ah, meu pai é perto dos céus. O senhor tá só? É. Chama aí alguém que tiver mais o senhor, chama aí. Que é? Chama aí alguém que tiver mais o senhor. E você, como vai? Eu vou bem. E o senhor? Fale lá, que eu entendi, que eu sou meio louco. O senhor tá perguntando a mim, você como vai? Eu disse, eu vou bem. E o senhor, como é que tá? E as coisas lá, tudo boa? Tá boa. E você, tá bom mesmo? Tô boa, e o senhor? Aqui tá tudo em ordem. Qual é o lugar que o senhor mora? É quem, homem? O lugar que o senhor mora. Davi? É. E é? O lugar que o senhor mora. O que você fala com o arrastado? Alô? Isso é conversa? Que história de ser conversa? Onde tem nada do senhor, você tá de ser conversa? Diga. Seu Silva? Vou conversar tua. A minha nossa senhora de... Alô? Com quem eu tô falando? O senhor ligou pra onde? Quem é que eu tô conversando? Diga o nome do senhor primeiro, pra me dizer com quem é que eu tô falando. Diga o nome do senhor. Ela trabalhava na cidade? Como é o nome do senhor? Como é o nome do senhor? Não, essa conversa não tá certa, não. É mesmo, não. Como é o nome do senhor? Vá pra baixo da égua com essa conversa. Meu filho, vai procurar o que fazer, pelo amor de Deus. Eu... Tira agora, não. Tira agora, não. Deixa a mão daí. Não, filho, porque você não tem o que fazer, não, é? Vá pra baixo da égua com essa conversa. Por que tu não vai também? Aquela rapazinha, aquela tua uma rapazinha, tu tá mandando eu. Isso, é conversa. Aqueles viados sem vergonha que namoram com aqueles machos lá de baixo. Sabe o que é? Aqueles ali... Isso, aquele mesmo. Não, essa conversa não tá certa, não. Isso, aqueles viados que moram lá de baixo, namoram com os machos. Mas você quer ser? Alô, tem vergonha, é esse vergonha, cachorro. Vou conversar tua. É da vida? Ah, se lascar, se ela é da p***. Vá pra baixo é da égua, cachorro. Vá você, seu corno. Ah, da p*** na sua mãe, filho de rapazinha. Programa lotado de pegadinhas, é maior disso. É no Brasil, eu tô meio sincero, meu machinho. Se quiser frescar, é fresca. Agora, pedindo amigo do fresque, não. Ah, não é meu prazer. Eu vou ligar, mas junto com o papai. O que é? É, papai Gavi, você fica fazendo moído, cercando Lourenço, igual a virgem de circo. Tá muito certinho. Se eu botar o dedo no seu ouvinte, você não escuta. Peraí, Guava. Fresque, papai, fresque. Alô? Alô? Quem é? Alô? Alô? Opa, quem fala aí? Trote TV, inscreva assim. Tá bem? Eu tô perguntando quem é. Fale, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Hein? Fale, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Você é quem? É. É quem? Que é? Você é quem? Tá certo. Hein? Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Você tá falando com a mulher, não é com o homem, não. Ah, então é meu prazer. E as coisas lá, tudo boa? Eu digo, e você, quem é? E você, tá bom mesmo? Tô. Mas aí tá tudo bom? Tá. Aqui tá tudo em ordem. E você é quem? Tudo bom. Hein? Davi? Quem é você? E é? Não tá com o telefone em sua cara. É da Ziz? Hein? É da Ziz? É da Viz? É. Eu digo, e quem é você? Com quem eu tô falando? Hein? Quem é que eu tô conversando? Você vai conversar com sua mãe no inferno. Fale aato pra entender que eu sou meio louco. É o quê? Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Você é nevô? É. Ó, eu vou baixar o telefone, viu? Morreu. Quem? Quando? Quem morreu? Tá certo. Quem é você, hein? Opa. Cita o seu nome pra eu saber quem é, pra poder conversar. Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Você é nevô? Isso é congresso. Ó, e você deixa de coisa. Você começou ontem com essa putaria e eu não aguento não, viu? Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Olha, você não venha mais não, viu? Que o homem anda na rua atrás de descobrir quem é, ouviu? Isso é congresso. Que conversa! Se você quer se o que fazer, nem seja roubo. Morreu? Não, morreu foi sua mãe. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Não, vá você pra p*** que pariu e pro inferno. É quem, homem? Vá você pra p*** que pariu e pro inferno. Quem é que tá aí no telefone? Você é um vagabundo irresponsável, um viado. É Davi? É seu p***. Davi? É seu p***. Que é? É seu p***. Vá pra baixa da erva com essa conversa. É você que sabe o caminho. Mas sei que é sim. Começando o programa logo com pegadinha! Vamos logo, Liqueia. Começando aqui a medida toda. É o c*** com força. Liga lá, papai Davi já está aqui. Papai, sente-se dentro e toma o drink. Papai, fica aqui na p***. Aqui tá tudo em ordem. Papai, é verdade que essa noite você pegou mamãe e fez passinho de elefantinho. O Jorninho, 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 o Jorninho. É muita coisa, né? Papai, bota o dedo... Papai, bota o dedo nos ouvir. O papai Davi trabalha pra mim. Que graça, meu melhor funcionário. Ei, vamos ver o papel servido pra gente. Não tá ouvindo o moído Lariado cercando o Lourenço. É. É, velho. Ah, pois é. Passaram a mão no anel de dadão. Não, não sei não. Vai tirar. Vai, gente. Foi, velho. Alô? 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 Opa! Oi! Quem fala aí? Alô? Que é? O senhor quer falar com quem? Tô levando a vida, velho. Quem tá falando? E você, como vai? Eu também. Inscreva-se. Ah, então é meu prazer. E as coisas lá, tudo boa? Tá tudo bom. Quem tá falando? E você, tá bom mesmo? Tá, tá tudo bom. Aqui tá tudo em ordem. Alô? Davi? Hã? E é? Quer falar com quem? Correu. Hã? Quando? Quer falar com quem, amigo? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. O senhor tá ligando pra quem? Davi? Não é Davi, não. É engano. Tô levando a vida, velho. Tá levando a vida? E você, como vai? Tô bem. Ah, então é meu prazer. O prazer é todo meu. Aqui tá tudo em ordem. Tá, não dá? Tudo bom. Como é que tá a família? É quem? Onde? Como é que tá a família? E você? Tá bom mesmo. Tá bom. E a família tá boa? E é? É. Morreu. Quem é que morreu? Meus peso. Meus peso? É. Como é o nome do senhor? Que eu não tô... Mas é que é feio. Como é seu nome? Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Ficou satisfeito em eu dar notícia? Que foi? Foi. O senhor tá onde agora? Mas é que é feio. Tá morando aonde? Tá trabalhando na cidade? Trabalhando na cidade. Tá morando aonde? Não, essa conversa não tá certa, não. Tá não, a conversa não tá certa, não. Diga. O senhor tá morando aonde? Ô, conversa tua. A conversa tá à toa, homem? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Vai tu, vai filho de uma égua. Você tá doido, meu amigo? Meu amigo, o meu amigo tá doido? Diga. Quer falar com quem? Meus peso. Meus peso é o caceta, homem. Tchau. 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 Pegadinhas melhores do Brasil, a maior audiência. Não sei nem por ser uma cocada, é o seguinte. Papai, vai estar aqui. Papai. Aqui tá tudo em ordem. Bota a rede, papai, bem alta, perto das telhas. Atenção. Vai ser uma aí, papai. Fica naquela rua. Deu cercando o Lourenço. Viu, papai? O senhor sabe como. Viu, papai? É. Pronto, já tá escutando. Tempo de cheiro, meu amigo, fica já fazendo que é bom. Não, não sei, não. Eu sou louco. Tá muito certinho. Alô? Alô? Quem é que tá falando? Alô? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Trote TV, inscreva-se. Tá tão ruim a ligação que eu não tô quase escutando. Quem é que eu tô conversando? Sim. Agora, você pode falar que eu me identifico, viu? Vale, aliás, pra entender que eu sou meio louco. Você é louco? É. E como é o seu nome? Davi? Como é o seu nome? Davi? Davi? É. Quer falar com quem? De quê? Quer falar com quem? Tô levando a vida, Zé. Hã? E você, como vai? Com quem é que você quer falar? Qual ano? Com o Luano? Eu não tô entendendo nada, meu senhor. Morreu. Morreu quem? Qual ano? Fulano? Quem foi que morreu? É. E quem é que tá falando? Deus tejo. Quem é que tá falando? Mas aí tá tudo bom. Quem é você esse? Quer deixar algum recado? Ah, então é meu prazer. Sim, mas quem é você? Aqui tá tudo em ordem. Tudo bom. Quem é você? Como é o seu nome? É Davi? É Davi? É Davi? É. Você tá onde? É. Tá em São Paulo? De quê? Tá morando em São Paulo? Morreu. Vai dar riso? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. E você vai se lascar, mal educado? Quem é que tá aí no telefone? Você tá precisando de polícia, tá bom? É. É o quê? Quem é? Morreu. Você tá doido, tá bêbado, o que é que você tem? Por favor, mandou ele pra Baixa da Égua. Agora vem. Você quer polícia? Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Louco você não é não. Você é mal criado. Você está falando, sabe com quem? É. Entendeu? É Davi? Só é pra p*** que o pôs, pra p*** que ele pariu. Você tá precisando de polícia no p***. Você tá precisando de um policial que mete a p*** no seu p***, pra até ficar roxo. É. É, pois é. Você vai se aquietar e não liga mais pra cá, não, tá bom? É, Davi? Não liga mais, não. É. Você não liga mais pra cá, não, rapaz. Morreu. Mas você morreu? Eu sei a quem você morreu. Quando? Quando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Pois você vai ter vergonha, vai se aquietar, vai te lascar, acaba velho safado. Não tem o que fazer, não. É, Davi? Eu ligo já pra polícia. Ligo já pra polícia e ele manda procurar sua ficha aí em São Paulo, tá bom? É, Davi? Sim, rapaz, merda. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá você, mal criado, vai ser vergonha. Não liga mais pra cá, não, que você quer polícia no p***. Vá pra p*** que ele pariu. Satisféu que você me dá notícia. Rapaz, você quer falar com quem, hein? Me diga aí. Quem é que eu tô conversando? Eu não sei não, diga com quem é que você quer falar. Vou conversar tua. Você parece que tá bem, porra. Diga. Você parece que tá bem? Não, essa conversa não tá certa, não. Você mora onde? Você mora onde? Eu trabalhava na cidade. Você mora onde? Em que lugar? Mas sei que é ser. Hein, porra. E foi? Você tá, você mora onde? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Você é muito corno? Você é muito corno? Você tem chifre, não? E você, como vai? É, baitola. Vai dar c***. Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Vai trabalhar, rapaz. É, Davi? Eu quero conversar com viado. Que é? Você é corno, rapaz. Meus peso. Ô, me vai dar o c***. Mas sei que é ser. Vai dar o c***. Que foi? Pegadinha do Luzão. Ó, valeu. É, fazemos o ídolo, a medida é toda. Viga lá. Não, não vê? O Carniço está com empinja, está com panarista, botou esmalte na unha, não foi, Carniço? Tá tão velho, hein? Tá todo de ódio. Exatamente. Papai, já viu? Papai, é o seguinte, todo mundo pede pro senhor ligar. Aí senta, senta e toma um drink, aí você fica em cima dessa rede fazendo até moco, viu? Que é? Ah. Ei, velho, já comprou meu presente, as calçolas pra mim, que a minha tá toda rasgada. É, você entra? É, tá mesmo. Tá bestado. E tá broquinho, velho. Não dá mais no couro, não. Achando grossa, papai. Ei, papai, se concentra, papai, eu faço moinho. Deixe-me o velho. Alô? Alô? Trote TV, inscreva-se. Alô? Quem é que tá aí no telefone? Nelmísia. Quem é? Nelmísia. Com quem eu tô falando? De que é o telefone? Com quem eu tô falando? Com Nelmísia. Quem é que eu tô conversando? Nelmísia. Será que eu tô no telefone? Vale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. É, pois é. Quem é que o senhor quer falar? É da Ziz? Odílio. É. É, com quem é que você quer falar? De que? Com quem é que quer falar? Tô levando a vida, velho. Tá, né? Muito bem. E você, como vai? Eu vou bem, graças a Deus. Morreu? Não. Não, não, vai mesmo um louco, velho. Ah, então é meu prazer. É um louco, velho. Pois é, quem é o senhor? Aqui tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, né? Tudo bom. Tá bom, né? Muito bem. É da Ziz? De onde é que o senhor fala? Vale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Eu tô perguntando quem é o senhor? É da Ziz? O senhor, quem é o seu nome? Com quem eu tô falando? Com o Neomísia. Vale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Já falei, muito alto. O telefone não tá bom, né? Com quem eu tô falando? Com a mesma que estava, o Neomísia. Quem é? Agora, diga o senhor quem é. Alô? Diga quem é o seu nome. Quem é que tá aí no telefone? É a mesma que estava. É da Ziz? Tô perguntando o seu nome. De onde é? De quê? De onde o senhor é? Morreu. Ah, peraí. Como é? Tá fazendo a palhaçada? Diga quem é você. Alô? Hã? Quem é que tá aí no telefone? Ô, Bílio. Com quem eu tô falando? Ô, Bílio. Quem é que... Com quem eu tô conversando? E quem é você que tá falando? Vale, aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Quem é que tá falando? É da Ziz? Quem... Quem com quem eu tô falando? É. Sim. É da Ziz? Vamos calar isso. Vamos parar isso. Não ligue mais, não. É. Não ligue mais, não. Que ninguém entende. Você não quer falar. Não quer se... Se confassar quem é. Morreu. Quem? Quando? Hã? Meus presos. Por que quem foi que morreu? Mas aí tá tudo bom. Oi? É, tá tudo bom. Como? Ah, então é meu prazer. Eu vou desligar o telefone. Não entendo nada de você. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Vá você, sem vergonho. Sem vergonho. Morreu. Sem vergonho. Quando? Vá sem vergonho. Meus presos. Ah, não. Começando o programa com pegadinho! Só dar o grau fazendo o moído é o seguinte. Mantar aqui a pegadinho com o nome, filho. Assim, o lariado que eles fazendo... O senhor sabe como. E como? É, é, papai de avião é o seguinte. Eu vou fazer... Faça que eu moído. O lariado, eu entendi que eu sou meio roubo. Lariado, sabe o senhor? Vai ser o dono Lourenço moído, lariado, fazendo que não tá escutando, viu? É? É, pois é. Pensei a mão no anel do dedé. Você já tá bem ganhatico e só. Ó, 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 ó. Alô? Alô? Oi? Trote TV, inscreva-se. Alô? Opa! Oi! Quem fala aí? Quem está falando? É. Quem está falando? Tá certo. Alô? Tô levando a vida, Zé. É, quem está falando? E você, como vai? Tudo bem. O senhor tá bem? Ah, então é meu prazer. Ó, tá bem? E as coisas lá, tudo boa? Tão, só um minutinho. E você, tá bom mesmo? Alô? 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 Opa! Quem tá falando? Alô? Quem que tá falando? Fale, acho que eu entendi que eu sou meio louco. Quem que tá falando? É. Hein? Tá certo. Ah, bom, bom, isso não é. Tá certo, ó. Alô? Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Alô? Se quiser, tá muito certinho. Escute, quem tá falando? Não tô entendendo, não. Quem tá falando? De que, onde? Quem tá falando? Se eu tô lembrado. Como é o nome do senhor? Quem vai ser o pai? O senhor tá ligando pra onde? Ai, é. Hã? Quem encaminhou você telefonar pra quê? O senhor tá ligando da onde? Ai, tá. Oi? É quem, homem? Que pariu. Davi? O nome! Quando? Vem cá, só queria que tu ouvir essa putaria, viu? É, que tá vendo, velho. Alô? Morreu? Quem é, ô? Eita, de diabo. Mas onde ela ficou viúva? Quem? Deus teso. Quem foi que ficou viúva? Quando? Hein, quem foi que ficou viúva? Ei! Quem vai ser o pai? Oi? Se eu tô lembrado. Quem é quem? Quem? Como é teu nome? Não, não tô ligado. Hein, qual é o seu nome? Esse é? Neve, eu quero é puro pra ti. Ah, senhora ia. Hein? Quem está falando? Não, não sei não. Sabe não? Ah, senhora ia. Ah, senhora ia. Tadinha, é um velhinho, nega. Caralho, meu velho, hein? Alô? Diga. Oi. Vou conversar tua. Alô? Essa palestra não dá pra eu, não. Meu amigo, vai dar uma rodinha, uma rodinha por aí que você deve estar precisando. Deve estar cozando. Pega um pauzinho aí, enfia todinho que é por causa disso. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Vá pra baixa do senhor, eu tô dando, eu tô falando sério. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Olha, vá pra baixa da erva com essa conversa, o senhor tá falando de onde? Vá pra baixa da erva com essa conversa. Eita, erva. Pronto, agora eu vou ligar. Papai Davi. Ah. Papai, entra e senta-se e toma um drink. Puxa a cadeira e senta no chão, papai. É o seguinte, você vai ficar frestando, cercando no lorento do jeito que eu ensinei. Pensa que o velho deixa com o velho, tu vai, sabe? E aí? É, papai. E aí? É, papai, vai só, faz a gente não tá ouvindo. É. Deixa eu tapar os ouvintes dele. É, Davi? Ah. Alô. 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 Diga. Trote TV, inscreva-se. Alô. Opa. Quem tá falando? Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. O senhor queria falar com quem? É. Quer falar com quem? Tá certo. O senhor quer falar com quem? Que é? Quem tá falando? De quê? Quem é que tá falando? Tô levando a vida, velho. Quem tá falando? Quem é que eu tô conversando? Como é o nome do senhor? É. Ah, coitado, é um senhor louco, minha. Isso é tá certo. E as coisas lá, tudo boa? Alô. 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 É. O senhor quer falar com quem? Opa. Diga. É, tá tudo, tudo bom. O senhor quer falar com quem? Ah, então é meu prazer. Mas, meu Deus. E você, tá bom mesmo? Tá, e o senhor quer falar com quem? Aqui tá tudo em ordem. Tá? Tudo bom. Então foi bom. Eu vou desligar. Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. Foi, né? Então, tá bom. E é a cobrada nessa ligação? Eu digo, fiquei satisfeito em você me dar notícia. Uhum. Pois, pois, tudo de bom pro senhor, viu? E foi? Tudo de bom pro senhor. Mas, você quer ser. Como? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Sim, e o senhor queria falar com quem? Morreu. Como? Morreu. Não. Quando? Não morreu, não. Deus teso. Eu não entendo em nada. Vão entrando dentro do carro. Alô? Alô? Hum. O senhor quer falar com quem? Quem fala isso? Aqui é a Socorrinha. E é? É. Tá certo. O senhor quer falar com quem? De quê? O senhor queria falar com quem? E você, tá bom mesmo? Tá, tá tudo bom. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Pois é, o senhor também, viu? Porque você não vai primeiro. Sim, isso é conversa. Vá, manda sua mãe, manda ela ficar com pato-pé, manda ela tomar no c... Ficava sem vergonha. Não, essa conversa não tá certa, não. O que é? Vá pra baixa da égua com essa conversa. Você vai se lascar, seu filho de rapa... Papai e Davi, a gente tá aqui se balançando com a ele, com o pé na parede, oitá-tá-tá, oitá-tá-tá, passei por debaixo da ele, tem um peito na parede, o homem ficou lá. Papai e Davi, eu fico fazendo temor, boto os dois dedos na ouvida, deixo de poiva, soco, boto mais poiva, boto os dedos, algodão, boto um capuzco, grão, que faça que não tá ouvindo. É o prazer. Todo nosso. Deixa com o véi, o véi sabe. Converse com o papai, mamãe. Tudo bem, meu véi? Ei, meu véi, tudo bem? Vá pra baixa da égua com essa conversa. A você, seu corno véi safado. Ele é gianulé, hein? Trote TV, inscreva-se. Alô? Diga. Opa, quem fala aí? Oi? Quem fala aí? Você quer falar com quem? É quem? O senhor quer falar com quem? Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Oi? Alô? Diga, com quem o senhor quer falar? Vou conversar a tua. Com quem eu tô falando? O senhor quer falar com quem? De quem? O senhor vai falar com quem? Com quem o senhor quer falar? Tô levando a vida, véi. Meu senhor, o senhor quer falar com quem? Ah, então é meu prazer. Como é o nome do senhor? Correu. Como é o seu nome? Quando? Hã? Quando? Ah! Eu fiquei satisfeito em você me dar notícia. De onde você está ligando? É. Ai. Vá pra baixa da égua com essa conversa. É, véi nojento. Mas você quer ser? O senhor vai arranjar um contonete pra limpar seus ouvidos. Corno. Com quem eu tô falando? É com a vaca. Vou conversar a tua. A tua sabe o que é, filha da p***? Você aí. Morreu. Seu pai. Quando? Eu já sei quem tá ligando, vocês me alarmam. Meus peso. Meus peso, tá falando seus p***, seu viado. Opa. Vá dar o p***, viado. E é? Vá dar o p***, viado. Vai trabalhar na cidade? Pode tirar o pão do nariz, estampar o nariz, que eu já tô sabendo quem é. Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Mas bote um p*** nos seus ouvidos, se ela dá p***, que diz tanto. Meus peso. Os seus p***, sabe onde é? Nos seus p***. E agora eu vou ligar mais uma pegadinha. Já sabe, o programa tá só o mil da pipoca. Papai, eu dei o seguinte, papai, armes com a rede, armes com a rede, papai, bem alta, perto da telha, e ser cercada de rede é um bichão muito bom. Nossa, vai gostando. Vai bom, é de trubigão e queda de rede. E de arreco. Ei, papai, fique só cercando a lourença. Não, muito obrigado. A rua de ano, cercando. Ai, cuidado a tua empinja, nós. Eu nem vira louco. Trote TV, inscreva-se. Alô? Opa. Oi? Quem fala aí? Como é? Alô? Alô? Oi? Opa. Diga. Quem fala aí? Quem fala? Você quer falar com quem? É. Você quer falar com quem? Lá. Aliás, para entender que eu sou meio louco. Diga, você quer falar com quem? Alô? Oi. Tá certo. Quer falar com quem, idiota? Tô levando a vida, Zé. Ai, quem que tá perguntando? E você, como vai? E quem que tá perguntando como vai levar na vida? Não vai se identificar, não. E você, como vai? É o quê? E as coisas lá, tudo boa? O que você quer? De quê? O que você quer? Tô levando a vida, Zé. Quem tá falando, hein? É o Amarilho, é? É. É? É. E o que que você quer? Ah, então é meu prazer. Prazer de quê? E as coisas lá, tudo boa? Ai, coitado. Fala direito. E você tá bom mesmo. Fala isso aí. Hã? É, o Amarilho. E você? Tá bom mesmo. Ai, meu Deus. Só que não tem o que fazer. Pra ficar imitando voz de quem? É quem, homem? Quem tá falando? Morreu. Morreu? Quando? É? Quando? Ah, coitado. Meu peso. Coitado de você. Mas você quer ser? Você é um coitado. Não vai se identificar que você já é homem. Você nunca foi? Não, essa conversa não tá certa, não. Ah, coitado. Alô? Vá pra baixo da égua com essa conversa. E você já deu seu c... Seu viado, seu bandido, seu descarado. É, Davi? É seu c... Idiota. Morreu. E você? Virou cadáver, espantalho? Meu peso. Seu c... Pegadinha do muzão. Eu vou de quem agora. Vamos ver se pega. Já tô com o nome, o Lariado. Tá certo, o Lourinho. Desco, velho. Desco, velho. Desco, velho, velho, sabe? Desco, velho. Desco, velho. Desco, velho. Desco, entra lá na loja do muzão. É a minha vez. Ponto com, ponto BR. Pensa a camisa do Jumão de Chatele. Ali é a Lorena. Homem, homem. Trote TV, inscreva-se. Alô? Quem fala aí? Oxê, quem tá falando aí? É quem? Quem é que tá falando, por favor? Aliás, eu entendi que eu sou meio louco. Ah, se você é louco, por que você tá ligando, meu velho? É a da Ziz? O quê? O que você quer? É a da Ziz? Vem cá, você quer falar com o quê, afinal? É. Com o quê você quer falar? Tô levando a vida, velho. Oxê, e eu quero saber se você tá levando a vida, meu velho? Eu quero saber por que você tá ligando pra mim. E você, como vai? Vou bem. Muito bem. Ah, meu prazer. O que o senhor quer? Liga aí, o que o senhor quer? E você, tá bom mesmo? Tô. Aqui tá tudo em ordem. Tá certo, muito bem. Tudo bom. Oxê, fale logo, meu velho, o que é que você quer? É quem? O que é que você quer? Fale. Quem fala aí? O que é que você quer saber? Você tá ligando pra mim? Você deve saber quem sou eu que tá ligando pra mim. É a da Ziz? Não, não tem negócio nenhum da Ziz aqui, não. É. Vem cá, o senhor é surdo, é? É. O senhor, e como é que o senhor vem ligar pros outros assim, surdo? É a da Ziz? Davi, é a sua cara, velho. Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Você é meio louco? E pra quem quer ligar? Manda outra pessoa ligar no seu lugar? É a da Ziz? Davi, é a sua cara, velho. De quê? O que o senhor quer? O que o senhor quer? Fale. Tô levando a vida, velho. Tá levando a vida? E eu quero saber se você tá levando a vida ou não. Aliás, pra eu entender que eu sou meio louco. Você é meio louco, é? É. E como é que você vai ligar pra casa dos outros se você é louco? É a da Ziz? É não, é a sua mãe. É. Velho da cara de rapazada. É a da Ziz? Olha, aqui não tem nenhum da Ziz, não. Você vai se lascar, viu? E até agora, vamos ver se pega mais uma pegadinha, hein? Vou ligar lá. E ritmo de Copa do Mundo é o seguinte. Vou lhe dar a acelerar, a calore, a subiu do... Descovete. Pega o vé que sai, descovete o vé que sai. E a coisa? Home, 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 home. Trote TV, inscreva-se. Alô? Alô? Opa! Quem fala aí? Hã? É quem? Eu tô perguntando quem é. Fale, acho, pra eu entender que eu sou meio louco. Hã? Fale, acho, pra eu entender que eu sou meio louco. Você é quem? É. É quem? Que é. Você é quem? Tá certo. Hã? Tô levando a vida, Zé. E você, como vai? Você tá falando é com a mulher, não é com o homem, não. Ah, então é meu prazer. E as coisas lá, tudo boas? Eu digo, e você, quem é? E você, tá bom mesmo. Tô. Mas aí, tá tudo bom. Tá. Aqui tá tudo em ordem. Você é quem? Tudo bom. Hã? Davi? Quem é você? E é? Não tá com o telefone em sua cara. É a da Vig? Hã? É a da Vig? É a da Vig? É. Eu digo, e quem é você? Com quem eu tô falando? Hã? Quem é com quem eu tô conversando? Você vai conversar com sua mãe no inferno. Fale aato pra entender que eu sou meio louco. É o quê? Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Você é meio louco? É. Ó, eu vou baixar o telefone, viu? Morreu. Quem? Quando? Quem morreu? Tá certo. Quem é você, hein? Opa. Cite seu nome pra eu saber quem é, pra poder conversar. Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Você é meio louco? Isso é congresso. Ó, você deixa de coisa. Você começou com essa putaria e eu não aguento não, viu? Fale aato pra entender que eu sou meio louco. Olha, você não venha mais não, viu? Que o homem anda na rua atrás de descobrir quem é, ouviu? Isso é congresso. Que conversa. Se você quer se o que fazer, nem seja roubo. Morreu? Não, morreu foi sua mãe. Vá pra baixa da égua com essa conversa. Não, vá você pra p*** que pariu e pro inferno. É quem, homem? Vá você pra p*** que pariu e pro inferno. Quem é que tá aí no telefone? Você é um vagabundo irresponsável, um veado. É Davi? É seu p***. Davi? É seu p***. Que é? É seu p***. Vá pra baixa da égua com essa conversa. É você que sabe o caminho. Mas você quer ser. Pegadinha do Muzão. Eu vou lhe ter agora mais uma pegadinha. É a maior dinâmica do Brasil. Vê se pega ela. Tô com tudo aqui. Eu vou ficar cercando o Lourenço. Igual a Vigia. Deixa com velho. Igual a Vigia de Cico. Vé aqui, deixa com velho. Não se garante. Não se garante. Vale, vós. Ai, dentro. Homem, homem. Alô? Diga. Quem é que tá falando? Que foi? Trote TV. Inscreva-se. Davi? Quem é que tá falando? Davi? É um fresco. Alô? Diga. Oi? Vou conversar tua. Quem é que tá falando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Quem tá falando? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Alô? Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Seu safado. Diga. Seu caba safado. Morreu. Hã? Morreu. Como é? Morreu. Morreu o quê? É quem, homem? Quer que eu diga quem é, seu safado? Eu vou agora ali na delegacia. E é? Seu vagabundo. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Vá da seu c... Seu safado. Quem é que eu tô conversando? Pra que você quer saber, seu filho da c... Vou conversar tua. Bicho safado. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ah, dá o c... Vá, pai. Diga. Mas tu é bem viado, né? Não tem mulher? Né, cachorro? Não, essa conversa não tá certa, não. Então vá da o c... Seu viado. Isso é conversa? Ah, dá o c... Cachorro. Cachorro. Vá pra Baixa da Égua com essa conversa. Ah, dá o c... Pegadinha do Muzão. Mais uma pegadinha no par. É igual as coceiras de macaco. Ei, tchau. Olha o que é cora pra você que pega na secando o Lourenço. Um lariado, um lariado. Olha lá. Vai, 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 vai. Bora, vai, vai. Bora, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Alô? Alô? O que tá falando? Alô? 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 Quem tá falando? Opa! Quem que tá falando? Quem fala aí? Quem que tá falando? É quem? Quer falar com quem? Trote TV? Trote TV, inscreva-se. Quem que tá falando? Quem que tá falando? Alô? Oi. Alô? Oi, seu Zé. Alô? 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 Opa! Tudo bom? Quem fala aí? É seu Zé? É. O que é que você... Pode dizer, seu Zé. Tô levando a vida, Zé. Sim. E você, como vai? Tá tudo bom. Ah, então é meu prazer. E as coisas lá, tudo boa? Alô? Alô? Quem é que tá aí no telefone? Quem que tá falando? Quem é que eu tô conversando? Com... Quem é que tá falando? Como é o nome do senhor? Que é? Como é o nome do senhor? De quê? O nome do senhor. E as coisas lá, tudo boa? Ó, eu sei quem é você, bicho safado sem vergonha. É quem? Eu sei quem é você, desde o tempo tá passando troca pra cá, caralho. Aliás, pra entender que eu sou meio louco. Tenha vergonha, não tem que ter ligado pra cá agora. Tenha vergonha, bicho safado. Vá pra baixa da erva com essa conversa. Vai você, fala da bicho, viado safado. Ô, conversa tua. Fala da bicho, fala da bicho. Isso é conversa? Tão viado safado. Essa conversa não tá certa, não. Trote TV, inscreva-se.